O que você espera desse jogo de hoje? Cara, eu espero que seja fácil, que não vai dar graça. Ainda mais se eu pegar o DC, então vai ser fácil, vai ser um jogo de 25 minutos no máximo. O canal da Red igual ele assiste o jogo do Cruzeiro. Ah, assiste quando ganha, quando perde. Valeu, valeu, Bec. Eu só assisti quando ganha. Eu só assisti quando ganha. Valeu. Na fase ruim, ele falava que só assistiu o Cruzeiro e quando o Cruzeiro ganhou tudo. Eu falei isso. Ele não viu nenhum jogo. Eu falei isso. Ele falou que quando o Cruzeiro caiu, ele até cancelou a assinatura do Premier. Eu fui ver o Cruzeiro cancelou. Ele falou, nunca mais vou ver. Ele falou, virei flamenguista. Eu que sou mentirinha, eu que sou mentirinha. Expectativa para o jogo hoje com a estrela do Lux? Ah, jogo fácil, não é como sempre. Bec, ninguém teve a coragem de me mandar mensagem. Caralho, Rocha. Denúncias, denúncias. Não, não é assim. Ela só veio para comer, né? Ela está certa. Ela só veio para comer, cara. Eu estou errada. Eu estou errada. Eu estou errada. Eu estou errada. Fox, o que você acha da saúde mental dos seus jogadores? Estou doido. O Raiden tem um dedinho especial. Expectativa. Se for pela minha saluquia e meu parceiro saluquia, eu não fico de nada. Quem é seu parceiro saluquia? Corrado. Que me afunda. O cara foi meio triste, bravo. Eu estava sejando ele de vidro. Eu não vi na última fight ali. Ele estava mal forte. Aí eu não vi ele. Aí o meu time eu falei, vou fazer o dragão. Ele matou o cara lá. A hora que eu saia, ele... Não, você está louco. Só estava ele ali sendo currado. Ali o 5 em cima dele. Aí o Zé e o Goku, né? Que desgraçado. Deu um 4 aqui e acabou o jogo. Trollando o game do currado. Ah, o cara me deu um ataque de riso, meu. A hora que eu vi assim, ele gritando ali, sozinho. Pergunta para ele a hora que ele vem aí. O cara ficou bravo. Nervoso. Ele estava 9 em 1 no jogo. Terminou acho que 9 em 6. Eu entrei na mente na solo kill, como eu falei. Na solo kill eu já sabia. Na solo kill eu já sabia. A hora que eu caí com os dois do Flamengo, eu falei, eu imagino a top aqui para jogar dentro da mente. Pode pôr de barra. Não, eu acho que ele vai pegar ganho. Não. Eu acho que é ganho, velho. Eu acho que é ganho, velho. Ganho a fonte. Eu falei gênio, velho. Eu falei gênio, velho. Eu falei gênio, velho. Nota do Badabi e ele vai derretar, velho. Eu vou logo agora, velho. Ficou mais cuidado. Calma, velho. Eu começo subindo. Tá, tá. Eu vou subindo. Eu vou subindo, então. Vou passar aqui no Bitlux, sempre no Bitlux. Sem flash o Nota, velho. O Jerry no Key chegou com ele, velho. Def, 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 def. Já vai ter em cima, sai, sai. Tassou, tassou, tassou. On out, Matre. Mat-notch. O que você detecta? Matre, Matre. Flash driver. On out, on out. Mat-notch, mat-notch. Matre, matre, matre. Matre, matre. Ó, a Tessa. Pera com a Kenny, pera com a Kenny. Ó, eu tô aqui. Ó, a Kenny estomou. Tem a gente aqui também. Ó, eu tô aqui, eu tô aqui. Pode ir, pode ir. A Kenny tem tudo, tá cuidado. Boa, boa. Matou o Java. Boa, boa. E quem tá ali? Boa. Eu vou lá, vou lá. Ah, três, velho, acho que tá tornando. É, tem nada, velho. É, tem nada, velho. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai. Matou a Tessa. Cê também correu. Matei a Tessa, matei a Tessa. Boa, boa, boa. Ó, jargon, jargon. Eu tenho, eu acho que ele. Eu tô no jargon. Pode ir, fez out. Mas quem, 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 quem. Boa. Dá pra voltar? Dá pra voltar. Sim, 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 pode. Dá um walk, pode dar walk. Corrente de quanto? Fala. Fala. Matou, nós, matou. Como é, eu acho, eu matou nosso hjul. Matou, matou nosso. Bom, diabou, diabou. Diário. Eu tenho pra ir nesse. Matou, matou, matou! Matou, matou. Matou, matou! Matou. A gente vai pra chamar. A gente vai pra chamar. A gente vai pra chamar. Li, lixo! Ó, eu falo que é mais difícil de garantir e não é mais foda, pô tá tudo ali, os caras lutam, todo mundo batam por dentro da história, é, é, sim, a unidade é, pô tá vendo essa história, você disse desculpa pra quem é ruim, não, gente, é, tô falando que essa situação tava melhor, não tem essa, se tá numa situação de coisa já tá errado, quem vai roubar, cê só fica olhando a vida do barão, ele rouba, o outro tá lá, ó, tá tomando porrada do outro, tá vendo o ar de brotar, e tá o outro cara, 5 pessoas no pitch pra parar o cara que vai pular, pô, mas então, mas aí, pula o outro, o time todo pensado. Qual a sua opinião sobre isso? Já fizemos agora. Agora eu quero ver o seu lado dessa história. Não, ele me fez ir dormir nervoso, eu fui dormir nervoso, isso parece. Bom, fazia tempo que eu não me irritava com o lock e não me irritei, tá? Este cara é horrível, ele merece ser prata, ele merece, ele tem que ir pro prata, porque lá é o lugar dele. Não te afundou? O cara conseguiu, estava, assim ó, ele tem um atrox com um E e um R de Victor, imagina se eu tava forte, o cara conseguindo tirar o jogo no cu com uma jogada. Não. Horrível. O cidadão, eu expliquei a jogada. O time inteiro, dragão, e o cidadão ali foi empurrar. O time inteiro, não! Ah, mas eu não vou ficar me explicando. Eu só vou postar no meu Twitter a porra do vídeo, e todo mundo vai falar, alguém tem que falar. O que aconteceu? Esses bans, esse jogo, o que aconteceu? Me conta. Comeu a mente dos caras antes do jogo, já. Cara, eu tô aliviado, tava muito nervoso, acho que eu não percebi em alguns momentos de jogo, mas eu acho que é nervosíssimo de estreia, era esperado, e agora é só a decola. Ah, mas peraí, peraí, você falou que o jogo ia ser em 25 minutos. É, eu achei que ia, né? Mas eu acabei ficando um pouco mais nervoso. Acontece. Eu esperava, mas isso acontece, né? Essa hora aqui, só deu merda, não importa o que perdeu o jogo. O jogo foi divertido. Deu pra lançar uma pouquizinha aqui, nós estávamos todos lançados sem tempo, e aí nós vamos usar o agulho, pô, falei pra caralho, cara, pra falar só um pouquinho. Não, não tem problema, pode ir, fica à vontade. É isso. Tá, é... Amanhã tem mais. Tá sendo seis pontos pra casa. Amanhã tem mais, mais três pontos em uma conta. É. Forte. Mais um dia de jogo, colocar o que a gente treinou semana, semana após semana, dia após dia, trabalho duro, em busca dos três pontos novamente. Saber respeitar o adversário, saber limpar o nosso jogo, e é isso. A gente quer ouvir história sobre o Soradete, sobre a sua filhinha que tá vindo aí. Tá vindo aí, seis meses, vai nascer em maio. Qual que é o nome dela? Mariel de Borja. Vou ganhar esse respeito pra ela. É isso, é isso que a gente gosta. Ah, essa camisa aqui? É. É. Quando eu jogava no sub-19 do Cruzeiro, era goleiro lá, aí tá até com o meu nome aqui. Forte. Aí eu rompi o tenão do juizinho e tive que parar de jogar bola. Aí o Cruzeiro foi passar a IB, né? Não, quando eu tava lá já era do CLB já. Bora, bora. Matela, 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 matela. Boa? Boa. Boa. Flash. Vou resetar aqui, Jorge. Vou resetar aqui. A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. É carinha, é carinha. Muito low lá os caras, velho, tudo. A gente... A gente ganha. A gente ganha. Sem flash, Liz. É. Ó, não morro, não morro, não morro. Boa. 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 Bota a carinha. Miralha flash. Tá sem flash ela, velho. Tá junto. Boa. Uma Plus. Seja com o pacote. Fecha com o pacote aqui. Bora, bora, bora. Airee atrás. Cuidado, cuidado, Lopes. Eu vou ter um, eu vou ter um, eu vou ter um. Ah, é o link, é o link. Fala galera, o Sori aqui, essa semana saímos um, vamos treinar e para melhorar para a semana que vem, esse último jogo eu tremei muito nessa parte, mas vamos treinar e para melhorar para a semana que vem, sai 2-0, dá like no vídeo, compartilha com nós.